Olá, estamos em mais uma aula do Educar em Casa para o 4º ano de Matemática. Eu sou a professora Louise Lamondo. Vamos ver o roteiro da nossa aula de hoje? Nós vamos falar sobre medidas de volume, medidas de capacidade, medidas de massa e medidas de tempo. Medidas de volume. Definimos volume como espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. Utilizamos um metro cúbico como unidade padrão de medida do volume. É importante saber que o metro cúbico é associado a três dimensões. Essas dimensões são o comprimento, a largura e a altura. O metro cúbico é representado por m³. Medidas de volume. O metro cúbico é o espaço ocupado por um cubo com um metro de aresta. Então, a gente tem aqui o exemplo de um cubo que tem um metro de altura, um metro de comprimento e um metro de largura. Quando a gente quer calcular o volume desse cubo, a gente multiplica o comprimento vezes a altura vezes a largura. Então, a gente tem um exemplo ali, um metro vezes um vezes um dá um metro ao cubo. As unidades do metro cúbico são, nós temos os múltiplos, que são os quilômetros cúbicos, hectômetros cúbicos, decâmetros cúbicos, que são representados por aquelas unidades de medida. A unidade fundamental, que é o metro cúbico, e nós temos os submúltiplos. É importante destacar que, dentre todas essas medidas, a mais importante é o metro cúbico, e que é a mais utilizada por nós, né? Como é que a gente lê e representa essas unidades de medida? A gente tem um exemplo aqui, 3,246 metros cúbicos. Como é que a gente lê 3 metros cúbicos e 246 decâmetros cúbicos? 73, 120, 875 quilômetros cúbicos. Como é que a gente faz a leitura? 73 quilômetros cúbicos e 120, 875 decâmetros cúbicos. Se eu quero transformar uma unidade maior para uma menor, eu multiplico ela por mil. Se eu quero transformar uma unidade menor em uma maior, eu divido ela por mil. Então, vamos exemplificar. Quilômetros, se eu quero transformar os quilômetros em hectômetros, eu multiplico ela por mil. Mas se eu quiser transformar os quilômetros em decâmetros, eu me multiplico por mil duas vezes. E assim, se eu for realizar esse cálculo também de uma unidade menor para uma maior. Vamos exemplificar. Eu tenho 4 decâmetros cúbicos e quero transformar em metros cúbicos. Então, eu vou multiplicar o valor de decâmetros cúbicos, que é 4, por mil, que nós vamos ter 4 mil metros cúbicos. Vamos praticar? A primeira questão, nós temos 3,148 metros cúbicos e eu quero transformar isso em centímetros cúbicos. E na segunda questão, nós temos 5,2 quilômetros cúbicos e eu quero transformar em metros cúbicos. Eu vou deixar vocês realizarem um pouquinho e a gente volta para resolver junto. 3,148 vezes 1 milhão, porque eu preciso multiplicar duas vezes por mil, porque eu quero transformar de metros cúbicos para centímetros cúbicos. Vai dar 31,048 mil centímetros cúbicos. Na segunda questão, nós temos 5,2 quilômetros cúbicos e nós queremos transformar em hectômetros cúbicos. Para isso, a gente multiplica 5,2 vezes mil, que dá 5.200 hectômetros cúbicos. Nós vamos trabalhar agora com o volume do cubo e do paralelo epípedo. Como eu falei para vocês, o metro cúbico é o espaço ocupado por um cubo com um metro de aresta. Então, o volume desse corpo é a quantidade de metros cúbicos que cabem nesse corpo. Ali a gente tem um cubo menor que cabe 3 vezes na aresta da altura, da largura e do comprimento do cubo maior. Bom, então a gente vai multiplicar. O volume é igual a 3 metros vezes 3 metros vezes 3, que é igual a 27 metros cúbicos e a gente tem o volume desse cubo maior. E o volume do paralelo epípedo, ele é dado pelo número de vezes que o metro cúbico cabe nesse volume. Então, a gente tem um exemplo ali de que no comprimento, esse paralelo epípedo tem 8 metros. Na largura, ele tem 5 metros e na altura, ele tem 1,5. Então, a gente multiplica também e acha o volume que é igual a 60 metros cúbicos. Vamos praticar? A primeira questão diz assim, o paralelo epípedo abaixo tem as seguintes medidas. A é igual a 6 metros, B é igual a 4 e C é igual a 3. Quanto é o seu volume? A segunda questão diz, qual o volume ocupado por 6 caixas de lenço que medem 4 centímetros de largura, 3,5 de comprimento e 2 de altura. Eu vou deixar vocês fazerem essas questões e nós voltamos para as respostas. Vamos ver as respostas? Na primeira questão, eu vou multiplicar os lados. Então, eu vou multiplicar o valor de A vezes o valor de B vezes o valor de C. Então, o valor vai ficar assim a fórmula. 6 vezes 4 vezes 3 é igual a 72 metros cúbicos. Na letra, no número 2, eu vou achar volume é igual a 3,5 vezes 4 vezes 2, que é igual a 28. Só que ele quer saber o volume ocupado por 6 caixas. Nós achamos o volume de 1 caixa. Então, eu vou pegar o valor do volume e vou multiplicar 6 vezes, que é o tanto de caixas que nós temos, e vai dar 168 centímetros cúbicos e o volume ocupado pelas 6 caixas é de 168 centímetros cúbicos. Medidas de capacidade. A quantidade de líquido que cabe em um recipiente é chamada de capacidade. A unidade padrão para medir capacidade é o litro, cujo símbolo é a letra L. Então, nós temos aqui os múltiplos, a unidade fundamental, que é o litro, e os submúltiplos. Dentre todas essas, a mais importante é o litro que a gente mais usa no nosso dia a dia. Nós temos aqui a leitura e a representação. 2,35 decalitros, a gente lê assim, 2 decalitros e 35 decilitros. 0,004 mililitros, nós lemos 4 mililitros. Aqui, as unidades de transformação, como é que a gente transforma o litro em unidades menores? Nós multiplicamos por 10 e quando nós queremos transformar o litro em unidades maiores, nós dividimos por 10. Você sabia? As medidas de capacidade, que é o litro, se relacionam diretamente com as medidas de volume. Então, um litro equivale a um decímetro cúbico. Para transformar metros cúbicos em litros, nós multiplicamos por mil. Exemplo, 3 metros cúbicos, eu multiplico 3 vezes mil decímetros cúbicos, que é igual a 3 mil decímetros cúbicos, que é igual a 3 mil litros. Para transformar os litros em metros cúbicos, nós dividimos por mil. Eu tenho 6 mil litros, eu divido por mil metros cúbicos, que se dá 6 metros cúbicos. Praticando, transforma os metros cúbicos em litros. Nós vamos transformar 9 metros cúbicos e na letra B, 6,7 metros cúbicos. Vamos deixar vocês fazerem e depois a gente volta com as respostas. Vamos lá? 9 vezes mil decímetros cúbicos dá 9 mil decímetros cúbicos, que é igual a 9 mil litros. Na letra B, nós temos 6,7, nós vamos multiplicar por mil decímetros, que vai dar 6.700 decímetros, que é igual a 6.700 litros. Medidas de massa. A massa de um corpo é popularmente chamada de peso e corresponde à quantidade de matéria que compõe esse corpo. Nós utilizamos a balança para medir o peso. A unidade fundamental de medida de massa é o quilograma e é popularmente chamada de quilo. O quilo possui apenas submúltiplos. Então, a gente tem o hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Um quilograma equivale a mil gramas. Leitura e representação. Nós temos 350 gramas, nós lemos 350 gramas. 1,5 quilograma, eu leio 1 quilograma e 5 hectogramas. Transformação dessas unidades. Quando eu quero transformar as gramas nas unidades menores, eu multiplico ela por 10. Quando eu quero transformar as gramas nas unidades maiores, eu divido por 10. Para medir grandes quantidades de massa, como cargas de navio, caminhões, toras de madeiras, nós usamos as toneladas. Uma tonelada é igual a mil quilogramas. Outra medida utilizada para pesar gado, algodão, café é o arroba. Uma arroba é igual a 15 quilogramas, aproximadamente. E para medir pedras, metais preciosos, nós usamos o quilate, que equivale a 0,2 gramas ou 2 decigramas. Vamos praticar? Na primeira questão, nós temos um caminhão transporta 3 toneladas de areia em cada viagem. Quantos quilogramas de areia ele transformou, transportou? Na segunda questão, nós temos um homem deseja comprar duas arrobas de café. Quantos quilogramas de café, aproximadamente, ele comprará? Vou deixar vocês realizarem essas questões e depois a gente volta com a correção. Vamos lá? Se uma tonelada equivale a mil quilogramas, eu vou multiplicar 3, que é o valor de toneladas que ele transportou, vezes mil, que vai dar 3 mil quilogramas. Na segunda questão, ele tem duas arrobas de café. Se uma arroba equivale a 15 quilogramas, eu vou multiplicar duas arrobas por 15, que vai dar 30 quilogramas. Medidas de tempo. O tempo pode ser contado em medidas de diferentes formas. Uma das formas é o dia e o ano. O tempo que a Terra demora para realizar o movimento de rotação, ou seja, dar uma volta completa sobre ela mesma, ela girando, dura 24 horas. Essa rotação que a Terra faz é chamada de dia. O tempo que a Terra demora para realizar o movimento de translação, ou seja, dar uma volta completa ao redor do Sol, é de 365 dias e um quarto de dia, e é chamado de ano. O calendário nós utilizamos também para medir o tempo. Para contar o tempo decorrido e localizar as datas, as pessoas criaram o calendário, no qual os dias são contados de 7 em 7, formando as semanas. Então, nós temos uma semana tem 7 dias, quando nós falamos de quinzena, quer dizer 15 dias, o mês ele pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. O bimestre, quando nós falamos um bimestre, nós queremos dizer dois meses. Quando nós falamos trimestre, nós queremos dizer três meses. E quando você ouve bienio, nós estamos falando de dois anos. Unidades menores que os dias. Essas unidades são a hora, o minuto e o segundo, né? O dia, ele tem 24 horas. Em uma hora, nós temos 60 minutos. Em um minuto, nós temos 60 segundos. E na representação do relógio, nós temos o ponteiro pequeno, que sempre vai indicar as horas. O ponteiro grande, ele vai indicar os minutos. E o ponteiro longo, e ele é mais fino, ele vai indicar os segundos. Transformação. Para transformar as unidades de medida de tempo em horas, minutos e segundos, multiplicamos ou dividimos por 60. Então, se eu quero transformar uma hora em minutos, eu vou multiplicar por 60. Se eu quero transformar um minuto em hora, eu divido por 60. Vamos praticar? Escreva as horas marcadas nos relógios abaixo. Vou dar um tempinho para vocês responderem, depois a gente retorna com as respostas. Vamos lá? Nesse relógio, no primeiro relógio, nós temos o ponteiro menor apontando para o 2, o ponteiro maior para o 10, e o ponteiro do meio, o mais fino, está apontando para o 30. Como nós contamos o ponteiro maior, que indica os minutos? Cada número indica uma quantidade de minutos, ou seja, no 1 nós temos 5 minutos, o 2 nós temos 10 minutos, e assim sucessivamente, nós temos aqui, 2 horas, 50 minutos, e 30 segundos. No segundo relógio, nós temos o ponteiro menor apontando para o 9, o ponteiro maior apontando para o 5, quase chegando no 5, e o ponteiro mais fino apontando para o 2. Então, nós temos 9 horas, 25 minutos e 10 segundos. O que vimos hoje? Nós vimos as medidas de volume, cuja principal unidade é o metro cúbico, nós vimos as medidas de capacidade, que a sua principal unidade é o litro, que a gente usa muito no nosso dia a dia, nós vimos as medidas de massa, cuja principal unidade é o quilograma, e nós vimos as medidas de tempo, que pode ser medida de diferentes formas, dentre elas, o dia e o ano. Essas são as nossas referências, boa aula! Tchau! Tchau!